No Peru, enquanto as manifestações se alastram pelas ruas, ainda permanecem retidos no país sete portugueses. O governo já avançou que continua a reunir esforços para resolver a situação em segurança. Dos 66 portugueses que se encontravam retidos no Peru, 59 já conseguiram sair do país. Falta por isso arranjar solução para sete pessoas que neste momento veem de perto a crise política e social após a destituição do ex-presidente Pedro Castilho. Nas ruas as manifestações continuam e por isso os esforços do governo português são para que se retire rapidamente e em segurança todos os portugueses que desejem voltar ao território nacional. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já tornou público que neste momento os aeroportos de Peru já se encontram em funcionamento e que os voos estão a ser realizados de forma regular. Ainda assim, a Embaixada de Portugal, em Lima, na capital do país, sublinha que é imprescindível acompanhar caso a caso. Esta situação de instabilidade no Peru já persiste há duas semanas e o país encontra-se em estado de emergência, com o objetivo de dar resposta aos protestos que já provocaram 23 mortos e causaram a antecipação das eleições gerais do país para dezembro do próximo ano. Recorde-se que a revolta popular é motivada por uma tentativa de golpe de Estado de Pedro Castilho, que foi condenado a 18 meses de prisão preventiva.